Agora vamos pegar o negócio digital. Aí é uma festa de texto, né? O anúncio que você vai escrever vai ter copyright. O script do vídeo que você vai colocar no anúncio do YouTube vai ter copyright. A página de vendas, a página de captura vai ter copy. Os e-mails que você manda de newsletter tem que ter copy. O que mais? Remarketing, se você fizer, tem que ter copy também. Carta de vendas que você for escrever, tudo, tudo, tudo. Até mesmo se você quer que o seu cliente responda uma pesquisa de satisfação.